Olá, Banda de Bonito! O que que tá acontecendo aqui na situação? É uma reunião cúpula aqui da administração pública. Eu não posso participar então? Não. É melhor você não participar, a gente tá falando sobre uma denúncia anônima. Ah, ok, então eu vou embora, tá? Desculpa atrapalhar a gente, falou? Não, sem problema. Tchau, tchau. Isso vai ser ótimo, porque se a gente copiar uma boa multa... Espera, espera, espera. Prefeito. Calma, calma. Um momento, um momento. Exato. Eu recebi outra denúncia, inclusive. A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente cobra a multa, a gente vai ter dinheiro em caixa para começar a fazer a cidade funcionar. Depois a gente vai verificar o que aconteceu ali, vai ter que cobrar alvará de funcionamento dessas lojas, e parece que tem um restaurante sushi atrás do empreendimento aqui também, que a gente vai ter que cobrar a ação do alvará de funcionamento. Tá, então eu tenho que cuidar logo da papelada, né? Isso, tira o RG do senhor Dan Rick. Ah, já acabei aqui na Gorinha para tirar foto. Ih, senhora Muffin. A nossa denúncia deu resultado, gente, que a gente fez no vídeo anterior lá. Eu acho que... A Duda disse que mora ali também, naquele prédio. Ah, é? Parece que é, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Você está fazendo a relação de onde as pessoas moram, a gente vai conseguir descobrir quem trocou o terreno com quem. Dá uma olhada. Vamos chegar aqui lá só para dar um susto. Parece que eles não trocaram o terreno. Oh, Foca! É um complexo de apartamento. Oxi, oxi, oxi! Vem aqui no retinho rapidinho aqui. Tá, isso é outra coisa. A gente tem que, enfim, multa, alvará de liberação, escritura, vai ter muitas taxas. Porque eles estão fazendo um comércio aí, né? Comércio, exatamente, para abrir comércio. Tudo bem, eu não me importo que abram comércios, mas tem que... Eu estou escutando aqui, tranquilo. Oi, livro, perfeito. Ah, desculpa. É, eu estava... Obrigado, obrigado, obrigado. Oi, oi, oi! Oh, Foca, como que eu faço para tirar a minha documentação? A sua documentação... Do quê? Da identidade? É que para comprar um terreno precisa dela, não precisa? Exato. Eu quero comprar um terreno. Como que faz? Ó, vamos tirar a sua identidade primeiro, então, e aí a gente trata desse assunto. Pode ser? Mas eu posso comprar um terreno agora já daí ou vou ter que esperar a identidade sair? Ah, não, vai ter que esperar a identidade sair. E também eu tenho que fazer... E como que funciona para você agilizar para o seu grande amigo lá, Jota? Ai, vamos lá. Mano, toda hora eu te quebro uma, cara. Quer dar uma para mim? A gente é parceiro. Não, não, não sei. É, parceiro, naquela vez tu só me chamou e ficou gritando lá e me acusando, né? É, e depois quando você se livrou, você ganhou dinheiro, não ganhou? Ganhei, ganhei. Lembra que eu falei? Os meus métodos são duvidosos, mas o resultado é garantido. Oi, oi, oi. Eu tô esperando a carteira. Eu já vou te entregar lá, eu já vou te entregar. Meu Deus, eu tô ficando louco nessa cidade. Você tá me enrolando o dia inteiro, Foca. Eu disse de um a dois dias, você passou um dia, um dia só. Três dias, três. Não, lógico que eu vou comprar um terreiro na cidade hoje. Vamos aproveitar quando cheio da grana, vamos comprar um terreninho. O que vocês acham? Eu tô ficando louco, eu tô ficando louco. Tá tudo bem, tá tudo bem, Foca. Você vai dar conta de tudo, você é um cara bom, tá bom? Mas como que vai funcionar? A gente vai conseguir tirar uma fotinha bonita minha ali, sorridente. Vamos fazer um RGzinho pra comprar o terreno já? Já, eu vou te entregar, ó. Eu vou te entregar o RG junto com o do Penton, que é o banqueiro. Que é quando isso? Que é quando isso? Hoje. Hoje? Hoje ainda. Eu vou já utilizar lá pra imprimir o documento certinho. E quanto que custa? Nada. A primeira via é de graça, só a segunda via que custa 15 esmeraldas. Mas, né? Você acha que eu fico mais bonito com o óculos ou com os corações? Não, não, não. Tem que ser 100, tem que ser 100 pra comprar, né? Tem que ser 100. Sério? Sim, sim, não pode. Não, o que importa é o que interessa. Vamos lá, eu tô tirando minha fotinha, vamos. Você vai tirar com essa roupa mesmo? Você tem algum problema com a minha roupa? Não. Só porque minha roupa tá rasgada, é a roupa que eu tenho. Só porque eu moro perto do lixão, você quer falar alguma coisa, Foca? Eu achei que a gente era parceiro. Ou você pede desculpa, ou a nossa amizade acabou por... Eu ia cruzar o braço, mas... Tá bom, Foca, eu retiro tudo que eu disse que eu perdi a moral, né? Vamos tirar minha fotinha dele? É, você acabou de perder toda a moral. Vamos, 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 vamos. Eu ia cruzar o braço, eu juro que eu não ia dançar. E eu vim com... Fanta, amigo, Fanta, eu tô bonito. Olha, dá pra tirar foto. Dá pra tirar foto mandando um beijinho assim, ó. Não, não, não pode. Então, eu fico o quê? Eu posso ficar de lado, tipo assim, ó. Tô meio bravo, não quero trocar ideia. LG, isso daqui é foto de identidade, não é foto pra perfil do Instagram. Então, querendo ou não, a parte boa que foto de identidade não pode sorrir, né? Eu nem tenho boca. Pode botar filtro de cachorrinho ou falta uma foto? Não, lógico que não, não pode. Não, mas você vai tirar mais espinha, essa sujeira da minha cara com filtro, né? É... Você vai ficar assim, então? Não, não. Você vai ficar assim, então? Tá. Não. Olhando pra você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peraí, peraí. Primeiro eu preciso do seu nome. Nome e sobrenome. Ah, é? Eu posso mudar meu nome depois se eu quiser? Só na segunda via. Na segunda via custa 15 esmeraldas. Coloca, então, La Jota. Deixa sem sobrenome, indefinido temporariamente. Não, mas eu preciso de um sobrenome pra identidade. Mas eu não tenho, meu único nome é La Jota. Eu não tenho, não prosperei uma família. Só La Jota? É só La Jota. Por enquanto eu não tenho sobrenome. Eu quero ter, mas ainda não é a hora, entendeu? Entendi, mas quando o senhor alterar o sobrenome vai ter que pagar uma taxa. Eu pago essa taxa. Eu pago essa taxa. Tá bom, então. Só La Jota. Só La Jota. Sem sobrenome, você mora onde mesmo? Qual é a localização? Na frente do lixão. Não, o número do bloco. Eita, calma aí que tem que olhar na pranilha. Vou olhar na pranilha ali pra... Gente, peraí que eu não lembro onde moro, não. Calma, Fenta. Tá saindo a sua identidade, Fenta. Calma. Tô acompanhando meu amigo LG. Não quero saber... Por que você... Você olha pelo... B34! Que isso? Bingo! Bingo! Ah, não, não. Que você perguntou demorável. Eu queria falar pra você ouvir. Tá bom, então. Tá bom, então. É... B34. Ok. Fantompipa? Oi. Estão te chamando naquela van amarela. Tô indo lá. É sequestro? Vamos lá, La Jota. Vamos lá. Vamos lá tirar sua fotinho. Fa... 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 Vai tirar pra me preparar. Não, calma, calma. A gente vai tentar virar da hora pra ficar charminho. Em cima da minha cabeça. Dá um soquinho em cima da minha cabeça. Hahahaha. Ô, Dona P, ele que pediu, né? Ele pediu aí, ó. Ai! Pera. Faz 3, 2, 1 já, tá? Que vocês também aí? Dona P, eu tô fazendo foto da RG. Foi forte. Eu já fiz isso aí. Você ficou bonito? Já tirou, já tirou, já tirou. A minha ficou muito bonito. Olha o Fanta procurando ali. Mal sabendo que não tem ninguém lá esperando ele. Você é maldoso, né? Sai, sai, sai da frente da foto, Felipe. Vamo lá tirar. Vamo lá tirar logo. Faz o 3, 2, 1 já. Tá, beleza, beleza. Vou virar, gente. Vou virar. Ok, deixa eu enquadrar certinho. 3, 2, 1... Por que você olhou pro lado? Por que você olhou pro lado? Por que você olhou pro lado? Não, deu espasmo. Espasmo. Vai de novo, vai. Ah, entendi. Só dá um soquinho em cima da minha cabeça. Não, 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 não. Não em mim. Pronto. Perfeito, perfeito. Só olha um pouquinho pra baixo. Só um pouquinho pra baixo. Adeus. Só um pouquinho. Isso. 3, 2, 1, Tim! Adeus, adeus. Ai, ai! Esses espasmos. Eu parei, eu parei, eu parei, eu parei, eu parei. Eu juro que eu parei. Ô, não. O que que foi isso aqui? Você queria tanto uma foto, era isso? Você queria tanto uma foto, tá aí? Pode ser essa? Eu gostei. Pode ser essa? Não, não, essa não. Ah, mas eu gostei. Eu gostei. Não, não, não. Essa não é foto. Realça minha roupinha chique e tal. Essa não é foto. Quanto você quer pra passar essa fotinha no sistema? Deu errado. Foi essa sem querer. Pera aí. Fica lá de novo. Pô, é. Eu tô fazendo um funeral aqui. Eu tô fazendo uma RG. Eu participo do funeral já, já. Pera aí. Não, tá gritando de fundo. Tá gritando de fundo do meu funeral. Vai, 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 tira essa foto logo, vai. Vai, pera aí, pera aí. Não, tira certo. Você tá zoando aí. Ah, tá, não. Tá ok, ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Tô pronto. Vamos lá. Calma aí, um momento. Deu um soquinho. Ok. 3, 2, 1, X. Ficou boa? Foi, acho que foi. Deixa eu ver. Olha, parece um modelo. Que isso? Ô, louco, ô, louco. Me tira uma dúvida. Esse RG, mano, como que funciona? Eu preciso só falar meu nome, tirar uma foto? Tem mais algum dado que você precisa? Exatamente. Não, não, não. Exatamente. O RG não tem aqueles numerinhos lá das pessoas? Ah, tem. Peraí, peraí, peraí. O que? O que? O que aconteceu? O número aleatório e tal. Mas só que se você quiser, como a gente é passeio, posso mostrar. O número especial 1, 2, 3, 4. Ai, velho. 1, 2, 3, 4. É um número bonito, assim, fácil, assim. Você não vai esquecer. É que o sistema só vai até 1.000. Tem que dar um jeito de botar o 1.234. Tá, tá bom, tá bom. Você consegue mesmo? Consigo, consigo. Só pra tu. Tá, relaxa. Ninguém vai saber. Você entrega ainda hoje, né? Eu ainda hoje, e ó, tô fazendo várias coisas pra tu. Depois eu vou, quando eu precisar de ajuda, você não vai negar. Pode ficar tranquilo. Quando você precisar, eu tô aqui pra ajudar, tá bom? Perfeito, então. Tá bom, então, Laja. Tá bom, então. Até que a gente tiver com o documento, você me avisa que eu quero comprar um terreno, tá? Ah, ok. Opa! O que que tá rolando o funeral? Bom? Bom não, né? É funeral. Ah, o funeral do Mímico? Mimico. 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 Mimico, meus pésames. Obrigada, muito obrigada. Se quiser deixar uma vela uma hora dessa aí, tá? Pra ele. Eu vou deixar uma tocha representando o meu amor. Tá, muito obrigada, viu? Tocha 1. Tocha 2. Descanse em paz, amigo. Gratidão. 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 É o prefeito que mandou eu fazer um memorial aqui, porque não tem cemitério na cidade ainda. Não, mas tá tudo bem, sabe por quê? Porque aqui vai ser um novo cemitério, então, agora. Eu tenho certeza. Por causa que... Boa, boa. Por causa que o policial falou que o policial falou pra mim ia matar os bandidos. Eita. Pois é, né? Enfim, eu vou... Oi. 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 Bom, só esperar agora, então, que daqui a pouco nós vai ter um documento. Vamos comprar o nosso primeiro terreninho. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Lembra que eu falei que eu queria abrir um restaurante? Tá, e a resposta. Em breve. Em breve. Vamos ver se vai dar certo pra comprar o terreno, né? Agora tem que esperar o Foca agora pra ter uma identidade. Estamos em outro dia e mais oportunidades de negócio apareceram. O Basko não trouxe sushi pra gente provar. Aparentemente, ele quer abrir um restaurante de sushi e eu tenho a oportunidade de oferecer esse negócio pra ele. Mas agora eu preciso encontrar o Foca pra receber uma RG, né? Porque, querendo ou não, já passou outro dia, né? Tô até com uma roupa lajota aqui, mano, pra quem não tá ligado. Bonita, né? Abriu uma barraca de sorvete ali. Será que o Foca tá pra lá? Vou dar de presente. Opa! Opa! Tava justamente falando de você, meu querido. Olha o seu mau funcionário. Cadê meu RG? O que? Seu incompetente. Peraí, mal funcionar uma roupa. Eu tentei entregar pro senhor há dois dias e até agora nada. Só porque você tentou entregar pra mim meu RG 42 vezes, eu falei, pera cinco minutinhos? Exatamente. Tá, eu peço desculpa, então. Eu peço desculpa, então. Mas tá pronto? Tá pronto. Tá pronto. Que espécie de pomba é essa voando? É chubirelli. Como que fala? Chubirelli. Chubirelli? Sim. Tá pronto o cabelo? É, porque eu matei um crocodilo. Então agora eu sou o Dark das trevas. Você entrou pro rock? Sim, isso aí. Eu sou emo agora. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. O rock domina. É isso. Trevas, trevas. Mas você é do rock? Você é do rock também? Ah, tô querendo ser. De vez em quando eu penso em girar a cabeça assim, ó. Fica. Ouvindo música, mas... Cara, tá mais pra um cachorro com raiva. Não é que quer ter uma RG? É, tá aqui comigo. Você já quer? É. Tá bom, então. Vai entregar lá. Eu vou entregar o RG dele. Bom dia. Parceira que agora é do rock das danças. Eu tenho novidades pra você em breve nas conversas, tá bom? Só vou pegar meu documento aqui, tá? Tchau, tchau. Tranquilo. Tchauzinho. Bora lá fazer RG finalmente, né? Finalmente. Ai, pois é, né? Esse pessoal aí que fica, que fica dando desculpinha pra não conversar. É complicado. É, né? Tô falando de mim, gente. Ele tem que entregar 40 mil vezes. Estava ocupado nessa coisa. Oi, onde? Já teve outro escândalo na cidade? Entreguei esse jornal e essas horas aí. Entreguei, sabia? Você não entregou o meu. Você não tava na hora? Não, não. Mano, eu prefiro falar com tudo. Ele imprime 10 jornal e fala pra mim, distribui só 10? Não dá todos? Oxe, só 10? Esse jornalismo tá pobre. Tô falando. Mas, mas aí, me fala. Cadê minha identidade? Opa, só RG aqui apareceu na minha mão. Aqui, ó. Nossa, você tava com ele o tempo todo? Identidade e lajota. Deixa eu dar uma lida aqui, peraí. É lajota, RG1234, cabelo marrom, olho rosa, o corpo é Alex, né? Que braço é fininho e minha assinatura, né? Cara, eu não lembro se pedindo digital, não. Como você pedindo digital? Ah, eu não. Você não quer saber sobre isso. Melhor não saber. Me tira uma dúvida. Aproveitando que a situação, como é que eu faço pra comprar um terreno? Ah, então. Basta você encontrar alguém que queira vender. Falar comigo. Eu vou tirar a escritura desse terreno. Não, 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 não. Eu quero comprar um terreno da área de comércio da cidade. Ah, então é só falar comigo. Eu te dou o preço. Vamos lá, então. Vou te mostrar. Vou te mostrar a beldade que eu quero comprar. Assim, eu quero fazer uma aquisição, sabe? Ah, então eu só bora. Eu já tô vendo que você quer contribuir aqui com o comércio da cidade? Apoiar seu trabalho, né? Apoiar seu trabalho, né? Onde é que onde é o terreno? Ó, o terreno que eu tava olhando é mais pra cá, assim, ó. Nossa, mas tá cheio dos barrancos aqui, né? Tá, tá complicado aqui, velho. Precisa de deixar mais reto. Corre, vovô. Vamos. Ai, ai, minhas costas. Aqui, ó, foca. Minha costa virando um S. Oi. Aqui, ó. Esse daqui, ó. O C27, que é um terreno maior, né? E o C28. Eu sei que o C29 do Apu, uma coisa assim, né? Exato. C29. Pera aí, deixa eu ver. É o C29. Eu quero 27 e 28 aqui, ó. 28 e 27 aqui. Os dois? Meu Deus! Calma aí, não. Eu quero. Não falei que eu posso, né? Quanto custa? Ah, tá. É verdade. Você quer que eu cheque agora pra você? Eu quero comprar agora. O valor do C27 tá 164 esmeraldas. Cento. Pera, o quê? 164. Subiu o preço? Ah, subiu. Dá uma valorizada, né? Tá, pera aí, então. O C27 é 164? Isso. E o C28 é 101. Então... Foca! Quanto dinheiro você tem? Como assim? É uma pergunta. É uma pergunta. Cara, eu não tenho muito, não. O Danrique arrancou de vista. Acredita que eu só tenho 50? 50? É, véi. Só 50, véi. Pera aí. É cento e uma moeda do outro, né? Isso. Dá 265. 265 é o total que eu preciso? Isso. 265. Me dá um minuto. Me dá um minuto. Não some. Tá bom. Gente, eu preciso fazer um amigo urgente e que ele me preste 100 lão. Eu preciso fazer um amigo. O problema é que assim, 100 lão é praticamente todo o dinheiro que ninguém começa. Então, arrumar alguém pra me emprestar 100 lão agora pra comprar os dois terrenos é uma coisa praticamente impossível, né? Vamos falar com essa pessoa aqui, ó. Ô, de casa. Opa, tá aí? Ei, esse daqui não tá não. Ah, já sei. Opa, amigo. Ô, meu querido. Prazer. Eu sou o La Jota. Prazer, LG. Quanto tempo. Quanto tempo, meu lindo. Ó, então, eu sei que a gente nem... A gente não se fala desde outra cidade, mas eu preciso de um favor. Eita, que favor? Um favor complicado. Ah, não, LG. Eu nem em casa tenho. Acabaram de roubar meu elefante. Roubaram seu elefante? Roubaram um elefante meu, velho. Um bicho gigante. Deixa eu te explicar minha situação. Eu preciso de dinheiro rápido e urgentemente. E você é a única pessoa que eu tinha pra pedir. Você pode me emprestar 100 lão? Eu pago em até dois, três dias. Eu dou um jeito. Mas que eu preciso parar agora. Mano, eu não tenho esse dinheiro e eu acabei de comprar minha casa. Eu tenho que pagar a casa, velho. Quanto que você tem? Tem 84. Você pode me emprestar 80? Eu arrumo com outra pessoa? Cara, ó, eu posso te emprestar? Deixa eu ver aqui. Empresta 50. Eu pego 50 com outra pessoa. Peraí, peraí. Deixa eu fazer as contas aqui. Tá. Gente, eu tô com medo dele não emprestar. Eu não tenho pra quem pedir se não for pra ele. Eu posso te emprestar 79 se você me pagar 80. Faz o seguinte, então. Me empresta 70 e eu te pago 71. Senão eu vou esquecer quanto eu devo. Deixa, deixa ele tá. Não, peraí, Daniel. É só 79. Só que você me dá 80. Delete igual 79. Pago 80. É isso, né? Isso. Eu tenho um livro aqui pra anotar, então ficou fácil. Pode mandar. Ó, eu vou te mandar tudo que eu tenho, viu? Tá bom. Ele já tá dando calote em mim não, né, velho? Eu te denuncio você, viu? Não. Ó, a gente é amigo, cara. A gente já se conhece. Não nem pedir pra você, né? É. É tudo que eu tenho isso aí, velho. Não, pode ficar tranquilo que eu vou dar um jeito de pagar, tá bom? Tá, ó. Vai tentar esmeralda, viu? Tá. Não, relaxa. Isso daí é tranquilo. Obrigado, tá? Depois eu volto com seu dinheiro. Não hoje, né? Mas daqui uns dois, três dias eu já recupero, tá? Tá bom. Obrigado. Ó, parece em casa lá. Eu moro perto do lixão, tá? Beleza. Nossa, eu sei onde que é o lixão. Vem me visitar depois. A gente quase não se fala. Beleza. Falou, lixei. Tchau, muito obrigado, tá? Mano, perguntei aqui quanto que eram os dois, porque eu esqueci. Mas ó, consegui uma parte do dinheiro. Se eu conseguir o resto, eu tô bem. 265, né? A parte boa é que eu tenho esse livrinho aqui pra anotar e eu já conheci o delete. Agora eu sei a outra pessoa que eu conheço que vai ter esse dinheiro pra me emprestar e vai me emprestar, que é a nossa futura cozinheira. Então eu vou falar com ela agora. Ela tá ali? Ô, 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 ô parceira, a gente pode conversar um pouquinho rapidinho ali no canto? Claro. Então, digamos que eu preciso comprar o terreno do restaurante e o preço tá um pouquinho mais alto do que eu imaginava. Como assim? Onde que é o restaurante? É na área comercial. Mas sim, é que o preço do terreno eu recebi uma informação confidencial de um valor e aparentemente subiu. E eu tô com medo de subir de novo. Você me empresta 19 esmeraldas pra eu poder comprar o terreno pra nós ter o nosso restaurante? Nossa, quanto é que custa? Vai dar 265 tudo. Minha Nossa Senhora. Falta exatas 19. Dessa vez não é golpe. Tô falando sério mesmo. É por causa do restaurante agora. Não, eu vou pegar. Tá. Vamos lá então. Tá com você aí? Tá na sua casa? Não, tô na minha casa. Eu comprei um Wendershast pra esconder. Ah, vamos lá então. Meu Deus. Ela tá sofrendo assalto aí? Ah, só pra garantir, né? Verdade, né? Eu vou parar de dar que a minha carteira tá na rua agora que você falou. Toda hora eu tô com ela que nem tonto? Então, o Wendershast tá lá na minha casa se tu quiser botar os bagulho dentro. Ah, vou colocar na minha. Porque pra te falar, tô com 250 conto aqui no bolso que nem tonto andando de noite aqui na rua. É verdade. Mas não me acerta não, tá? 19 só já serve. É a continha exata, tá? Beleza. Cadê? Deixa eu anotar que daí eu te pago 20 depois, tá bom? O que é isso, hein? Ô, vou lá comprar o terreno então. Obrigado, tá? Nada. Ó, eu quero ver onde é que é o terreno. Vem comigo então. Tá bom. Ai, pera aí. Cadê a Chubirelli? Tá ali. Vem, Chubirelli. Vem junto, vem todo mundo. Pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Olha o foco ali, ó. Ô, foca, vamos lá no terreno. Ah, vamos, vamos. Bom dia. Eu quero conhecer nosso terreno. Uai, nosso terreno? Ah, você vai virar sócio? É que eu vou abrir um restaurante lá e ela vai ser a cozinheira, entendeu? Isso. Ah, é uma boa ideia. Já tá tudo pensado. Tá, vamos lá. Mas você já tem o dinheiro pra escritura e tudo mais no terreno? Eu tenho tudo e mais um... Gente, mais um pouco não. Eu tenho dinheiro certinho. Ah, entendi. É que eu fui lá pedir dinheiro. Eu fui pedir dinheiro pra ela. É, eu vou entregar minha carteira, praticamente. Entendi. Vai deixar tudo aqui na nossa casa. Ó. Ô, Thay, ó. É esse e aquele ali do lado. É o C27 e o C28. Que riqueza. Que riqueza. Valorizado, né? Valorizado, né? Valorizadíssimo. Valorizado. E como que faz? Só te dou dinheiro ou o quê? É, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso só pegar mais um livro pra me fazer uma escritura temporária de terrenos. Como vai juntar os dois, aí eu vou fazer uma escritura... Uma escritura pros dois, entendeu? Eu vou pegar agora, nesse exato momento. Só fica aqui. Não, mas você não quer ter despago já? Tá bom, tá bom. Pode ser. Tá bom, tá bom, então. Daí essa escritura você entrega quando? Agora, agora mesmo. Você pode me acompanhar que eu já te entrego agora. Ah, então tranquilo. Então, ó. Toma aí o dinheiro, ó. Cadê? Cadê? Opa! Eita! Eita! Meu Deus! Eu tô sem nada! Que agonia! Nossa! Deixa eu só checar aqui certinho. Ó, a parte boa é que agora vai acontecer o restaurante, né? Pelo menos. É verdade. Finalmente, né? Vamos recuperar, não tem problema. Não, relaxa. Eu já tenho os planos de investimento pra recuperar rapidinho. Ah, show, show. Não, não, perfeito. Vamos lá. Vamos lá, então, fazer essa escritura. Agora, oficialmente, o esterrano aqui é meu, né? Com toda certeza. Vocês dois. Não, é só meu, só no meu nome, só no meu nome. Ah, tá. Ok, ok, ok. Então, missão sucedida, galera. Boa! Agora, só ir atrás de abrir o restaurante e recuperar essa grana, né?